Olá, galerinha! Tudo bem? No vídeo de hoje trouxemos um desafio. Qual que é o nome do desafio, Ju? Uma palavra e uma música. Eu tô aqui com a Ju, nossa convidada especial de hoje. Nós já gravamos um vídeo juntas, né Ju? Nós vamos deixar aqui no card e bota um pedacinho de que ela aprontou comigo. Então é isso, galerinha! Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele... Like! É isso aí! Vamos botar uma meta? Bota pro vídeo! Qual meta? Vamos botar um... vai pra escolher! Mil likes! Mil likes! Ó, mil likes! Vamos ver se a gente bate, hein? Olha pra esse rostinho lindo e dá o seu like! Né, Ju? Bom, galerinha, o desafio vai acontecer da seguinte forma. O Almir, que tá ali atrás das câmeras, dá um oi. Oi! Ele escolheu as palavras. Nem eu e nem a Ju sabemos quais são as palavras. Então ele vai falar a palavra e eu e a Ju vamos ter que cantar uma música com a palavra. Certo? Certo. Nós duas. Não vai ser uma de cada vez, tá? Vai ser as duas. Tá. Certo? Certo. E pra quem errar o desafio vai ter uns adereços que nós vamos ter que colocar. E no final ainda vamos pagar um castigo, hein? Quem será que vai ganhar, Ju? Eu. Acho que sou eu. Não, eu. Eu. Tá, ela pode ganhar, porque eu sou muito ruim em músicas. Muito ruim. E tem que cantar, hein? Tá, eu vou cantar. Então, bora lá pra primeira palavra. Sim. Qual é a primeira palavra, diretor? Ai, Daniel. Coração. Coração. Peraí, peraí. 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 Vou pegar o meu microfone. Vai, ela canta. Eu tô pensando. Pode ser qualquer música. Preferência louvores. Mas... Eu não lembro nenhuma que tem um louvor comum. Mas se não sabe, pode ser outra. Tá. É... Peraí. Eu não sei como é que começa. Peraí, eu tô... Peraí. Ah, eu já sei. Qual que é o que eu vou cantar? Já? Então pode cantar. Vai. Meu coração é do meu mestre. Vamos lá, gente. O meu caminho é do mestre. Pronto. Serviu a esse louvor? Sim. Correto. Vá, Ju. Tá. Eu não sei como é que começa. Minha? Eu só... Pega uma parte do meu coração só. Tá, só vou cantar uma parte assim, ó. Tem assim, ó. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Tá, pronto. Só essa parte do meu coração. Valeu? Valeu. Então vamos lá. Próxima música. Próxima palavra, desculpa. Girando. Girando? Nossa, a gente sente mais. Palavra de girando. Não, eu sei que não tem uma palavra que tem girando. Mas eu não lembro qual que é. Mas deu uma palavra. Mas eu não lembro. Deu um branco aqui, amor. Peraí. Tempo, Bavirina. Dois. Dez. Girando? Girando. Peraí, peraí, peraí. Peraí que eu estou pensando. Não vou dar a mínima ideia. Nem eu. Não sei. As duas perderam. E aí, qual vai ser o adereço que a gente vai ter que usar? Eu? Não, porque eu? Mamãe. Tem que botar? Tem. Tô bonita, gente. Oh, my God. A patadinha e o pinguim. É, prontinho. Está melhor. Olha ali. Que legal, hein? Vai. Próxima palavra. Céu. Céu. Eu sei. Só que eu só sei a parte do céu mesmo. Dessa que eu vou cantar. Posso cantar? Céu, lindo céu. Eu já sei também. Céu, lindo céu. Eu vou pro céu. Um lindo céu. Valeu? Não saiu do céu. Enrolou nóis, hein? Ficou no céu. Você me enrolou nóis, hein? Tá, eu já sei. É assim, ó. Eu vou subir. Eu vou subir. Ainda bem. Que eu vou morar no céu. Valeu. Tá, valeu, valeu. Valeu, valeu. Muito bem, Ju. Agora vai aquela palavra hard de novo. Ah, meu Deus. Luz. Luz. Meu Deus. Ah, eu já sei. A tua luz aqueceu meu coração. E eu pude ver em meio a escuridão. Vem cantar essa música. É, diante do trono. Tua presença, tua fidelidade, graça e amor. Valeu? Valeu. Não sei. Não faço em mim. Não? Tempo para a Ju. Calma. Vai. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três, dois, um. Matiu. O patatinho está triste. Segura, viu? Ai, saca. Peguei. Nossa, tem que usar esse óculos. Bem bonitão. Pronto. Olha, que linda. Que nada. Próxima palavra. Para pai. Pai? Pai? Eu sei. Ai, eu não sei. Você está fácil. Pai. Meu. Pai. Ai, já sei também. Meu. Papai. Falta de um pai tem mais. Peraí. Peraí, eu vou lembrar uma. Peraí, rapidinho. Eu tinha esquecido daquilo calma. Peraí, rapidinho. Tempo. Ai, já sei. Vai. Ao nome do pai, você é uma obra-prima que desclarejou. Valeu. Valeu. Ai, não vou usar. Eu estou com a próxima palavra. Próxima palavra. Família. Família, família, família. Eu sei. Eu sei. A minha família é benção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Eu sei. Eu vou soprar para você, Jô. O que foi? Está soprando. Não pode ajudar o colega? Não. Tá. O que é isso? Castigo. Você não pode chutar. Como é que conta aí? Ai, é um cachecol. Só porque eu ajudei. Vai, Ju. Tempo para a Ju. Não posso te ajudar, Ju. Duas horas depois. Desiste? Desiste. Um acessório para a Ju. Como é que bota isso? Como é que bota essa budega? Ai, é um cachecol. Gente. Eu estou de medo. Nossa. Tira o óculos. Está bem, né? Está frio? Ai, eu vou botar o óculos novamente. Isso parece sair do meu botão profissional. Vai, qual que é a próxima palavra, diretor? Muralha. Muralha. Ai, isso é fácil. Cadê meu microfone? Não sei, isso é o meu. Ih, Ju, eu sinto muito mais. Mas você vai tomar a boca. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Valeu? Não sei. Vai, me dá um acessório. Já? Desistiu? Já, desistiu. Me dá uma budega. Eu não sei como é que coloca essa... Como é que eu vou usar essa? Enfia aí por cima. Não é bonito. Bom. Vai. Próxima palavra. Abraço. Abraço. Ah, é para cantar, né? É. Abraço. Ah, eu sei, mas eu não lembro como é que canta. Eu sei. Mas eu não lembro como é que canta. Pensa aí. Deixa eu ver abraço. Ah, eu já sei. Tá. Mas eu não sei como é que canta. Eu sei como é... Eu sei como... Essa palavra tem abraço, mas eu não sei como é que canta. Eu só vou cantar a parte que eu sei, tá? Tem. Se tiver abraço, vai. É assim, ó. Eu faço gol e já corro para o abraço. Se você sabe. Aquela... Eu não... Quê? Ó. Eu já... Valeu. Ah, porque eu não sei que canta. Ah, tá. Valeu. Valeu. Então já vai receber o aparelho. Valeu. Vamos fazer? Vamos contar. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Abraço. Três. Dois. Um. Tempo, senhora Almir. Senhora Almir. Senhora Almir. Ah, eu acho que eu tinha lembrado. Já foi. Agora a gente... Entendeu. Vai tampar a carinha bonitinha. Oxi, tem que ficar assim? Tem que. Uma rodada assim, depois pode colocar para cima. Tá bom, depois eu ponho para cima. Vai, próxima palavra. Brincar. 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 Brincar de música. Vai ficar me assustando. Toda hora que ele fala, bora. Ah, já sei. Vai dar o microfone. Aqui, ó. Pula, pula, pula. Vem brincar de pula. Deu certo? Certo. Responde. Não sabe? Não. Então não vou nem contar. Eu não sei. Segura. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer? Fica segurando. Posso levantar? Pode agora. Por dessa vez. Não, e eu vou desmanchar todos os meus acessórios, porque é cheio de acessórios, ó. Tô cheio de acessórios. Tchau, acessórios legais. Eu vou pegar o que caiu de chão. Infelizmente a Juju perdeu. E agora ela vai ter que pagar um castigo. E então, diretor, o nosso diretor vai escolher qual é o castigo. Já sabe qual é o castigo, diretor? Sim. Não sei. Quem assistiu o vídeo lembra o que a Ju fez com a Ari. Agora é a vez da Ari fazer com a Ju. É, eu transformei ela numa palhacinha. Uma patatinha. Eu vou transformar ela em outra. Então, já, já eu volto com a Juju transformada. Por favor. Você tem que deixar muito like, é sério. Muito like. Bom, galerinha. Já maquiei a Ju. E eu vou pedir pra quando ela se revelar, não se revele ainda, Ju. Tá bom. O Almey vai fazer um comparativo. Eu ainda não vi como é que eu estou. Exatamente. Ela ainda não se viu. E eu tô muito ansiosa pra ver. O Almey vai fazer um comparativo aí de como ela me deixou e como eu deixei ela. E vamos ver quem ficou pior, né, Ju? Então, o diretor vai falar se pode revelar ou não. Já pode revelar? Pode. Ela ainda não se viu. Vocês vão ver primeiro que ela. Vai, Ju. Vou contar até três. Um, dois, três! Tô bonita, gente. Tô bonitona. E vocês aí, gostaram? Se vocês gostaram, deixe um like. Por favor! Pra me gravar com eles mais vezes. Então é isso, galerinha. Então é isso, galerinha. Esse foi o nosso vídeo de desafio. Esperamos muito que vocês tenham gostado. E a gente precisa bater a meta de mil likes. Mil likes. Se bater mil likes, a Ju grava outro vídeo. E vocês deixam uma sugestão de qual vídeo a gente vai gravar junto, né, Ju? É. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E Jesus ama vocês. Tchau! 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 Tchau!